Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um giro de notícias aqui no canal E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal caso não forem inscritos E ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de papo e bora para as notícias Galera, dando início ao nosso giro de notícias, vamos falar do Corinthians Destaque do Santos, lateral Dodô entra na mira do Corinthians O Corinthians pode tentar a contratação do lateral esquerdo Dodô Que atualmente está no Santos e é destaque do rival paulista O jogador é um velho conhecido do timão E quem fez a revelação do interesse corintiano na compra do jogador Foi Walter Sabatini, diretor da Sampdoria da Itália Que é o clube dono dos direitos federativos do atleta e quer vendê-lo O Santos tem vínculo com o lateral por empréstimo até o final da atual temporada E uma opção de compra de cerca de 7 milhões Segundo o dirigente do clube italiano, caso o Peixe não exerça a opção de compra O Corinthians pode fechar o negócio e acertar com Dodô Visto que os italianos não estão dispostos a diminuir valores para os Santistas Então torcedor corintiano, comenta aqui embaixo o que vocês acham aí Do Dodô vestindo a camisa do timão, beleza? E agora vamos para mais uma notícia O Palmeiras renovou o contrato de William O artilheiro do Palmeiras no Brasileirão 2018 com 7 gols O atacante William renovou o contrato com o Palmeiras nesta terça-feira O novo vínculo agora vai até 31 de dezembro de 2021 E agora vamos para mais uma notícia ainda falando do Palmeiras Atacante confirma que defenderá o Palmeiras em 2019 Os momentos mais importantes da temporada ainda estão por vir para o Palmeiras Como as partidas decisivas da Copa do Brasil e Libertadores Apesar do momento de decisões, o Albe Verde já pensa no próximo ano Que muitas caras novas defenderão as cores do clube Um desses reforços é o jovem atacante Arthur Cabral Que vem ajudando o time do Ceará a fugir do rebaixamento Nesta segunda-feira, após o empate com o Vasco da Gama O atacante confirmou que se apresentará na academia no ano que vem E agora vamos falar do Vasco da Gama Exatamente galera, o Vasco está muito próximo de acertar com o seu novo treinador Dez dias após a demissão de Jorginho O Vasco parece ter encontrado seu favorito ao cargo de novo treinador da equipe A solução vascaína, ao que parece, vem de muito longe Mais especificamente de outro continente O nome escolhido pela diretoria do clube é Alberto Valentim Ex-treinador do Botafogo Sua última experiência, frustrante por sinal, foi no Pirâmides FC do Egito Por desentendimentos com o presidente, o comandante foi demitido com apenas 3 partidas A frente da equipe Então torcedor Vascaína, comenta aqui embaixo O que vocês acham aí do Alberto Valentim como comandante do gigante da colina, beleza? E dando continuidade ao nosso giro de notícias, vamos falar do Flamengo Crack do Flamengo recebe nova proposta árabe Exatamente, nos últimos dias os rumores sobre a possível saída de uma das estrelas do Flamengo Preocupou o torcedor Após o Atalanta demonstrar interesse em contratar Cueja O Sporting procurou um grupo de empresários que tenha permissão de negociar o colombiano A ideia era fechar o negócio ainda nesse mês de agosto Entretanto, não houve sucesso O presidente Bandeira Edmelo nem pensou duas vezes para recusar a invertida O Flamengo não tem nenhuma intenção em negociar o jogador Algo que poderia acontecer somente com o pagamento da multa rescisória Que é altíssima E vamos falar mais uma notícia do Flamengo O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Léo Duarte O novo vínculo com o jovem Nempesso vai até dezembro de 2022 Então galera, esse foi o giro de notícias Atualizado aqui para vocês Se vocês gostaram, deixem seu like Querem ver? Deixem seu like, se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos, beleza? Então vou ficando por aqui E até a próxima Valeu, falou e fui! Eu vou ficar 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 Eu vou ficar